E alguns números desses primeiros seis meses do ano, nós tivemos mais de 16 lives, esse daqui eu fiz para reunião trimestral, então a gente já teve mais algumas, com mais de 1.500 participantes, fizemos 27 eventos online, gente, dois presenciais, esses dois estão lá no começo do ano, quando podia. Tivemos vários cursos, inclusive a habilitação em despalestra, então aqui está o resultado, vocês vão perceber daqui a pouco. Então a gente tem bastante coisa, a gente convida vocês a se associarem, se vocês não são associados à SBGC. Então a gente tem planos bastante acessíveis e a gente está crescendo bastante o número de associados, então a conversa sobre gestão do conhecimento e sobre todos os temas ao redor, ela fica ainda mais ativa, mais abrangente. Então assim, a gente teve o lançamento do nosso modelo de referência, o nosso e-book, falando do modelo de referência em GC, esse e-book só está disponível para associados nesse momento, então eu realmente os convido a dar uma visitada lá e verificar nossos planos e tudo mais. E aqui só uma mensagem rápida. A inovação digital e inovação é conhecimento em ação. Vem aí o KM Brasil 2020, vem exercitar seu conhecimento. Esse é o nosso convite para vocês, gente. A submissão de trabalho de case está aberta, ainda dá tempo, fecha domingo, dia 26 de julho. Então eu convido vocês a visitarem, a gente está com uma programação muito, muito boa, com bastante palestrantes renomados e diferentes e com bastantes abordagens bastante diferentes e o tema não podia ser mais propício, né, gente? E esse tema a gente foi super feliz na definição, a gente definiu esse tema no ano passado ainda, né? Transformação digital e gestão do conhecimento. Então dá uma olhadinha lá no site, né, que vocês vão encontrar o programa e tudo mais. E é isso, gente. Aí eu vou passar agora para a Flávia e para a Cristielle e aí elas vão explicar para vocês um pouquinho como funciona a despalestra, que é uma nova técnica, uma prática de GC, foi criada por Luiz Algarra. Então a gente fez essa certificação, então vários de nós aqui que estamos participando fizemos essa habilitação em despalestra, então vocês vão conhecer o que é isso aí com as meninas. Meninas, é de vocês agora. Obrigada, Renata. Até depois. Até. Bom, voltamos, né, então, boa tarde para quem entrou agora, sejam todos muito bem-vindos. Eu e a Flávia, né, nós vamos conduzir essa despalestra com vocês, né? Eu sou a Cristielle, moro em Santa Catarina, trabalho no Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia aqui de Santa Catarina, né, o IFSC, e a Flávia depois vai falar um pouquinho dela, né? A Flávia está aí, a gente está fazendo essa parceria, né? Nós fizemos a certificação no início do ano em despalestra e aí surgiu esse projeto de a gente estar fazendo uma série de despalestras com vocês. Mas o que é uma despalestra, afinal, né? Eu acho que muitos entraram na curiosidade. Então, algumas coisas, né, a Renata deu uma pincelada aí no que é a despalestra, mas aqui a gente não vai ter uma aula, aqui não é um espaço para debate. A despalestra é uma técnica para que todo mundo possa construir os conceitos em conjunto. Então, as certezas que a gente tem ao entrar aqui nesse momento, elas ficam lá fora, a gente vai construir juntos, fazer uma reflexão e ouvir os nossos colegas aqui. No momento, estamos com 27 pessoas, então nós vamos ouvir sobre esse tema, que é o que é a gestão do conhecimento. Então, vocês estão todos prontos para participar dessa despalestra, que no momento vai ser conduzida comigo e por mim, pela Flávia? Pode falar, pessoal. Sim, pronto. Que bom. Então, pessoal, eu e a Flávia, a gente trouxe algumas dúvidas para discutir aqui com vocês e para a gente debater um pouco esse assunto da gestão do conhecimento. Porque aqui nem eu, nem ninguém tem certeza e a gente quer saber de vocês e esclarecer algumas dúvidas. O meu trabalho no Instituto, no IFSC, como administradora, uma das minhas principais funções, atribuições, é trabalhar com planejamento e articular o planejamento do campus em que eu trabalho. Para fazer esse trabalho, eu participo de reuniões, de treinamentos, eu me apropriei de documentos sorteadores, e depois eu repasso esse conteúdo para os demais colegas e a gente faz uma construção conjunta. Há algum tempo eu venho lendo sobre gestão do conhecimento, tem muitas coisas que falam, e eu fiquei em dúvida, sabe? Será que isso que eu faço, esse trabalho em gestão do conhecimento e com planejamento com os meus colegas de trabalho, eu estou fazendo gestão do conhecimento? Uma questão que eu trago para a gente refletir. E agora, a Flávia, ela também vai trazer uma questão complementar para a gente colocar com vocês e para vocês, em conjunto com a gente, discutir se é gestão do conhecimento, se não é gestão do conhecimento. Então, agora eu passo para a Flávia. Flávia, contigo. Oi, gente. Legal quem abriu a câmera aí. Bacana, legal falar, vendo as carinhas de vocês, assim, é super bacana. Esse momento que a gente está vivendo agora é uma coisa tão estranha, né? Então, é bom ter esse contato, assim, com as expressões de todo mundo. Bom, então, eu sou a Flávia. Eu sou uma eterna jornalista e a minha vida inteira trabalhei com isso. E hoje eu trabalho com gestão do conhecimento, né? E aceitei aí esse desafio de fazer essa pergunta, né? O que é gestão do conhecimento? Porque eu trabalho com gestão do conhecimento, né? Mas essa pergunta é uma pergunta que eu... É difícil de responder, né? Eu não sei responder e eu diria que muita gente ou ninguém saberia responder, porque a gente já ouviu tanta coisa, tantos assuntos, tantas abordagens, tanta gente tentando pensar sobre gestão do conhecimento e é uma pergunta que eu não sei responder. Vou contar uma história para vocês terem ideia. Toda vez que alguém me pergunta com o que você trabalha? Eu falo assim, eu trabalho com gestão do conhecimento. A pessoa olha para mim, assim, tipo... Hum, parece interessante, mas... Aí olha para mim e fala assim, ah, que legal, mas o que é isso exatamente? Bom, enfim, aí o que eu faço? Eu vou lá dentro da minha cabeça, procuro alguma coisa que eu li aqui, outra coisa que eu li ali, misturo com o trabalho que eu faço, um sentimento que eu tenho sobre gestão do conhecimento, vou lá, pum, conta a história para a pessoa. A pessoa olha para mim, fala assim, puxa, parece muito bacana, legal, bacana. Na realidade, ela não entendeu muito bem do que eu estou falando, porque eu tive que contar tanta coisa e falar sobre tantas coisas para falar sobre o que é a gestão do conhecimento que, na verdade, eu não sei responder, não tem uma resposta. Então, a gente também quer pensar e ampliar ainda mais essa reflexão sobre a gestão do conhecimento, né? Ela é ampla, ela é complexa e a gente não sabe falar a respeito dela realmente por definição ou não, né? A gente não sabe nem o que é conhecimento, às vezes. É isso que a gente está querendo convidar vocês, porque, apesar da gente trabalhar com gestão do conhecimento, a gente não sabe responder essa pergunta. Então, a gente está querendo fazer essa pergunta para vocês e a gente poder aqui discutir a partir daquilo que vocês pensam que é gestão do conhecimento, né? Essa que é a riqueza da despalestra, né? Ela é feita por todo mundo, ela não é feita por quem está, na verdade, conduzindo. Então, a gente vai fazer um convite para vocês, a gente vai dividir vocês, né? Em salas menores, para que vocês possam conversar entre vocês, né? É um tempo curto, são só sete minutos. Fiquem à vontade, não tem certo, não tem errado. É uma oportunidade de vocês conversarem com outras pessoas diferentes, né? De outros lugares, com outras profissões, enfim. A gente vai deixar vocês conversando um pouquinho nessa sala, sete minutos, cada grupo, e depois a gente vai voltar e aí a gente vai fazer uma conversa aqui entre todo mundo e vamos ver o que é que vai sair disso, né? Eu acho que a gente não vai responder a pergunta, mas eu acho que vai dar um papo muito bom. Espero que todo mundo tope esse desafio nosso. acho que todo mundo está mais ou menos familiarizado com essa história de ir para a sala, né? A gente não vai para a sala, a gente é ejetado para a sala, cai dentro da sala, e depois alguém expulsa a gente de volta para a sala. No começo parece meio estranho, mas funciona, dá certo. Então, é isso. Espero que vocês tenham bons papos aí, abram os corações, vocês conversem à vontade e depois a gente conversa de novo de volta aqui, tá bom? Vamos lá, então, Fez? O que foi que vocês trocaram aí? Já fiquei sabendo que parece que foi pouco tempo. Isso é um bom sinal, né? É, teve bastante coisa para discutir. A gente vai chamar agora vocês, né? Para contar um pouquinho como é que foi a conversa de vocês. E a gente teve uma que voltou bem empolgada aí, a Michelle, né? Então, a gente convida aí, se a Michelle quiser, né? Para compartilhar aí, né? Com a gente como é que foi, o que ela conversou com o grupo que ela estava. Pode ser, Michelle? Pode. Empolgada ou angustiada? Que a palavra se define para mim gestão do conhecimento. Eu estava em dupla com a Adelaide. A Adelaide é professora no Nordeste. Ela é de duas universidades federais, do SPB e do UFRN, né? Adelaide. Se ela puder me complementar. E aí eu disse para ela como que eu comecei a importar com gestão da informação ou do conhecimento. ela até já me deu as opções técnicas. Oi. Voltou. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Eu sou advogada e sou servidora técnica na Universidade Federal de Goiás aqui. E talvez, por ser advogada, sempre fui muito da escrita e da memória, né? De me importar com guardar a informação, etc. E isso acabou se tornando referência. Até virei radialista da área da comunicação. Você começa no jornal do Centro Acadêmico e depois você termina num programa de rádio. Mas é tudo comunicação popular. Eu sou ativista em direitos humanos aqui também. E talvez pela minha facilidade em tecnologia, né? Se eu ter sido nerd, década de 80, 90, eu sempre vinha guardando. Desde os esquetes, CDs e agora nuvens. E sendo a referência no espaço onde eu estava. E sempre compartilhando. Tanto é que estou de férias agora, por exemplo. Todo mundo sabe que as coisas estão ou no site ou na nuvem da faculdade. E você acaba virando referência de uma coisa que, na verdade, deveria ser a preocupação de todo mundo. Todo mundo guarda um pouquinho da informação e compartilha e fica melhor, né? Eu comentei com a Adelaide, que já dei entrevista para a dissertação de mestrado, tese de doutorado, porque vários documentos, ofícios, coisas de memória, do ofício social, principalmente do terceiro setor aqui em Goiás, estão não comigo, como eu disse. Eu sempre compartilho, tá? No site, etc. Estar sempre nas nuvens. E, para mim, é uma angústia. E é uma angústia como as pessoas não se importam muito com a memória. Eu sempre falo muito da memória institucional do espaço onde eu estou. Eu acabei de fazer uma segunda graduação, além da pedagogia, na área de administração. Eu comecei na economia, agora fui para administração, para fazer gestão, para organizar melhor e para tornar tudo isso mais permanente, né? Eu me preocupo muito com a memória das instituições. A gente passa, as instituições ficam, mas nem todo mundo se preocupa com a memória da instituição. Minimamente, assim, um site com as diretorias anteriores, um estatuto da entidade. Então, as entidades onde eu vou passando no terceiro setor, eu vou sempre levando essa receita, assim, ó, básica, o mínimo de memória institucional. Mas é tudo prático. A minha diferença com a Adelaide, Adelaide, acho que vou falar para ela complementar, ela é da área, graduação, mestrado e doutorado, agora está doutorando. Adelaide, vou te passar agora um pouquinho da prática agora e da angústia para você, da teoria. Obrigada, Michelle. Obrigadão, Michelle. Olá, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada por estar aqui. Então, realmente, é uma parte do que a Michelle falou. Eu tenho uma vivência teórica, em que sentido? Eu sou professora da UFRN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no curso de Biblioteconomia, Direito e Engenharia, e eu entrei enquanto professora da área de gestão da informação e do conhecimento. Até porque esse já é um campo que eu trabalho desde a época da graduação. No mestrado foi assim, trabalhando a parte de gestão por competências, nos cursos de graduação. No doutorado também, estou trabalhando um pouco na gestão do conhecimento, mas voltada agora para a inteligência competitiva. Então, sim, nós temos vivências dentro da gestão do conhecimento, mas em âmbitos diferentes. Eu sou uma grande estudiosa, uma grande pesquisadora da área, e ela pratica, sem saber ainda, muito bem a teoria. Está tentando conjugar as duas coisas. Então, foi uma conversa muito rápida, precisava falar com o seu filho, mas foi muito rica nesse sentido. Que legal! Ok! Obrigada! Tem alguém que quer falar, quer contar um pouco da experiência? Como foi? Bom, o nosso grupo, nós começamos com um pouco de dificuldade para começar o grupo. E a hora que nós começamos a nos apresentar, acabou o tempo. Então, não deu muito para discutir. Mas eu posso falar um pouquinho da minha experiência. Eu sou a Tânia, tá? Eu trabalhei na Embraer durante 35 anos. E durante 10, 11 anos, eu fui gestora de gestão do conhecimento, implantando a prática na Embraer. E, para mim, gestão do conhecimento é uma coisa, assim, é uma das disciplinas mais difíceis de serem implantadas, porque o conhecimento está nas pessoas. Então, eu não consigo gerir esse conhecimento. O que eu consigo gerir são os processos para fazer com que esse conhecimento flua na empresa, né? De forma que ele seja levantado, descoberto, saber onde que tem conhecimento. as pessoas que têm esse conhecimento, registrar esse conhecimento, depois disseminá-lo e, o principal, fazer com que as pessoas usem esse conhecimento. Porque não adianta nada eu saber que tem conhecimento, registrar tudo e, na hora de usar, ninguém está usando, continua errando nas mesmas coisas e não aproveitando, reinventando a roda para aquilo que já existe, né? Então, para mim, a gestão do conhecimento são pessoas. Então, não adianta eu ter uma ferramenta muito boa se as pessoas não verem que aquilo lá é produtivo, que aquilo é bom para elas. Porque todo mundo só faz aquilo que achar que realmente está convencido que é bom. Então, a partir do momento que ele vê que a gestão do conhecimento traz um benefício muito grande para ele, em termos de aprendizado, em termos de ajudá-lo a resolver problemas, que ele não está mais sozinho para resolver as coisas. Então, isso vai ajudando bastante. Eu vou parar, senão só eu falo, tá? Então, é uma disciplina bem interessante, é bem gostosa. Eu adoro gestão do conhecimento, mas não é muito fácil mesmo. Você vencer a inércia de sair da teoria e ir para a prática é um salto bem grande. Mas depois que você acha o caminho, a coisa flui bem legal. Desculpa, eu não estar com o vídeo. Eu acabei de sair de uma ginástica, eu estou suada. Não dá nem para ligar o vídeo aqui, por isso que eu estou com ele desligado. Não tem problema, Tânia. Obrigada por compartilhar a sua história um pouco aí com a gente. Quem estava com a Tânia, quer compartilhar, complementar? Ouviu, não discutiram, mas quiser falar alguma coisa? A Joselene estava falando também quando voltou. O que mais, gente? Então, eu vou falar. Ah, então, desculpa. Desculpa. Ai, desculpa. Vai lá, Joselene. O colega vai falar. Ela vai falar. Depois o Nilson fala. Joselene e Nilson. Desculpa, Nilson. Eu te cortei. Começamos meio que junto. Então, eu sou a Joselene e eu estava falando com a Karen, mas também o tempo acho que foi um pouco curto. Eu fiquei lá e pensei que eu estava até sozinha. A Karen, eu não sei se ela está por aqui. Ela compartilha aqui. Ela é jornalista, né? E eu tenho formação de biblioteconomia e direito. Trabalho como bibliotecária no escritório de advocacia. Eu já tive uma experiência com gestão do conhecimento no escritório que eu trabalhei. Tinha uma associação com o escritório espanhol. E no escritório espanhol tinha um trabalho, assim, muito bacana de gestão do conhecimento. Até na época, eu fui, tem alguns dias lá, muito rapidamente, para entender um pouquinho. só que, assim, não é tão simples, né? Às vezes é um pouco difícil de implementar, de fazer, por exemplo, os advogados participarem, né? Porque eu lembro que na época a gente criou como se fosse um vocabulário controlado de faladas, de indexadores. Eles tinham que crer em chão os formulários para poder inserir os documentos. E dá um certo trabalho, né? Mas depois que a coisa está mais redonda, por exemplo, às vezes tem lá uma percepção, pode ser que a pessoa já fez e o outro está tendo o mesmo trabalho e a coisa já está pronta, mas não está salva, né? E aquela coisa que alguém comentou aqui, né? E o conhecimento, aquela coisa também, a pessoa sai da empresa, o negócio ficou salvo, ou no computador dela, ou no e-mail dela, e o negócio a gente se perdeu, né? Então, eu acho que é uma coisa, assim, muito importante, quanto mais nesse momento de pandemia, e está assim, a gente vê que, por exemplo, eu estou trabalhando de casa, mas os advogados estão pedindo muita pesquisa, e a gente vê o quão é importante a gente ter acesso fácil aos documentos, às informações, para poder ajudar a todos, né? E obrigada, foi um pouco tempo que eu fiquei com a Karen, mas gostei bastante. Obrigada a todos. Que bom. A Karen quer falar mais alguma coisa para complementar aí a Josilene, jornalista como eu também? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Karen. Eu fiquei um tempo aí agora sem áudio, tá? Eu tive que sair e voltar, então, eu queria só colocar duas coisas, complementando o que a Josi falou, eu trabalhei até dois meses atrás numa fundação durante três anos, eu atuo com avaliação de projetos sociais, e lá a gente tinha o desafio, quer dizer, eu trabalhava numa área que chamava avaliação de impacto e gestão do conhecimento, mas ninguém sabia o que era gestão do conhecimento, nem a gerente que criou esse nome e ela não sabia o que esperar também disso, então, a gente não tinha um direcionamento, mas da experiência, uma coisa que eu senti muita dificuldade foi em transformar em conhecimento explícito, um conhecimento tácito das equipes. e tinha uma coisa muito de não querer compartilhar realmente o conhecimento entre as equipes, né, então, esse foi o desafio, assim, meu maior, além da parte sistematização em si, eu ainda senti essa dificuldade, assim, de colaboração, de compartilhar informações. Agora, eu queria só deixar uma perguntinha, vocês falaram que não tem ainda uma definição do que é gestão do conhecimento? Então, vamos inverter a pergunta pra ver se, pra mim, fica mais claro. O que que não seria gestão do conhecimento? Olha, aí gostei, nós vamos chamar a Karen pra fazer uma despalestra, gente. Legal, Karen, muito bacana, essa pergunta é muito pertinente, bem bacana. Exatamente. E é mais fácil de responder. Exato, Fernando, a gente devia ter feito essa pergunta, na verdade, né, não essa cabeludo que é gestão do conhecimento. Mais alguém, gente, que estava, gostaria de conversar, a gente tem aí, Jaqueline, Gustavo, Fabiana, Daniela. Não, fiquem, o Nilson, o Nilson queria falar depois da gente. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o Nilson, sou o Nilson Camargo, eu trabalho na Amazú, já há pouco tempo, mas sou muito bem orientado, acho que ele, eu duvido que tenha alguém aí nesse grupo mais bem orientado que eu, duvido. Mas vamos lá. Na verdade, foi até marmelada, viu, vou fazer um protesto aqui, com a FCBGC, mas ainda nada, a minha sala caiu justamente com um dos meus mestres em exceção do conhecimento, que é o Rafael Viveiros. Então, ficou eu e ele só na sala. Foi tão engraçado, foi sempre o meu via. O Rafael está na sala, um abraço para o Rafael. Eita, está na sala. Então, na verdade, eu perdi uma metade do tempo da reunião para colocar sufoca em dia. Mas vamos lá, o que nós debatermos? Vamos falar, Rafael, o que nós vamos falar lá, já que é um debate, que envolve desde mestres até pessoal básico. Então, vamos falar um pouco sobre a minha experiência, como é que eu entrei em gestão do conhecimento. Eu vim da área industrial, na área de logística e suprimento. Aí, me deparei com gestão de conhecimento. Meu Deus do céu, o que é gestão de conhecimento? Aí, eu caí num grupo lá, que fui muito bem privilegiado nesse ponto. Um grupo que está realmente me levantando, passando bastante discussão. imagina uma das coisas básicas que me deu bastante... Depois do Rafael, por favor, eu cumprimento aí, Rafael, que me deu base, falou, não, peraí, então, você é por aí, o caminho básico, o que é? Primeiramente, tem que saber o que é dado. O dado, ele é uma coisa isolada, mas não quer dizer muita coisa, você precisa contextualizá-lo para ele ter sentido. Aí, você contextualizando o dado, você tem a informação. E daí, a informação? Através da informação, através do conhecimento, é que você vai poder trabalhar com a informação e, de uma certa maneira, estar gerindo essa informação para você chegar ao seu objetivo. Então, essa é a base de tudo. E a grande dificuldade que eu acho, principalmente no meio empresarial, é a ansiedade dos empresários para criar resultado. Ah, de repente, vou falar aqui, gestão do conhecimento é modismo, então, eu quero, gestão do conhecimento, o Rafael não falou que realmente teve esses dias aí que o cara queria que a gestão do conhecimento já apresentasse resultado em três meses. Coisa impossível. Então, esse tipo de reflexão tem que ser levada porque, olha, a gestão do conhecimento é uma questão, é uma coisa perene, ela demora para ser implantada e demora para trazer resultados. Mas eu acho que o resultado é positivo, é certo, e, ao mesmo tempo, para quem quer realmente inovar, eu acho que gestão de conhecimento ela precede a inovação. Eu acho que você não consegue avançar muito a inovação sem a gestão de conhecimento. Eu acho que é isso. Rafa, por favor, cumprimenta essas reflexões nossas aí, básicas. Estou achando que o Rafa caiu, hein? Ah, ele já saiu. Mas é isso, basicamente é isso que a gente deu uma polida nos conceitos básicos de GC. Legal, Nilson. Obrigada. Muito obrigada. Quem mais quer compartilhar aí, quer colaborar, quer juntar um pouco aí? Flávia. Oi? Talvez eu. Eu estava no grupo com a Tati, depois acho que a Tati pode continuar falando. Também, o tempo foi muito pequeno para a gente, né? Acho que é unânime isso. Bom, primeiro nós estamos fazendo gestão de conhecimento na empresa, né? Eu tinha tido na minha antiga empresa, anterior empresa, de duas formas, gestão de conhecimento e gestão da informação, sistema de gestão da informação, né? Mas cada empresa é uma realidade, né? E aí até aquilo que a gente que é mais experiente pela idade, né? O RG mais antigo, a gente vê que o ponto certo é o equilíbrio entre muita teoria e muita prática, né? A gente vê que só teoria, muita teoria, é a curva normal. Você resolve tudo na vida com curva normal, né? As extremidades é que você tem que cortar, é matemático isso, é lógico, né? E aí nós estávamos falando sobre gestão do conhecimento, tentando encontrar uma palavra, assim, que descrevesse. Eu sugeria ao grupo a salvaguarda do conhecimento para a organização. Seria uma frase, né? Então, é salvaguardar a riqueza, o intangível da empresa, o conhecimento, né? Para a organização, para a perenidade da organização. Tati, não sei se você quiser corrigir. Legal. E assim, eu conheço, eu, desculpa, meu nome é Tatiana, eu sou psicóloga, trabalho com treinamento e desenvolvimento. Então, assim, é disseminar esse conhecimento para as pessoas e de que forma que a gente pode fazer a gestão do conhecimento, né? Então, a gestão do conhecimento é uma coisa nova para mim, mas o que a gente estava discutindo é que as pessoas têm um receio de dividir o conhecimento, né? Que muitas vezes na empresa a impressão que passa é que as pessoas têm medo de perder o lugar dela. Então, ela fica retendo essa informação e quando ela sai, ela leva. Tem gente que até deleta as coisas do computador para que o outro não consiga continuar o trabalho, né? É uma cultura muito ruim que as pessoas precisam tirar um pouco essa visão. Sequestro, né? Da informação, né? Bom, Flávia. Oi. Vitor? Pode falar que é o Vitor, tudo bem? É ali, Vitor. Diga lá. Então, eu estava aqui, eu tive, a minha dupla também foi a Laís e a gente estava conversando e foi bem legal porque a Laís, ela também está conhecendo esse mundo da gestão do conhecimento. A gente pôde conversar um pouquinho. Eu já trabalho há uns três anos, mas já leio sobre isso há um tempo, né? E uma coisa que eu, assim, dois insights que eu tive vendo vocês falando aqui agora e um foi um que eu vi ontem, um artigo que eu li chamado The Knowledge Organization que fala sobre a estrutura, como você organiza conhecimento e tal, aí você tem a forma hierárquica, a forma de rede, enfim, basicamente isso. E ele estava explicando as melhores formas de organizar o conhecimento. e uma coisa que ele cita nesse artigo é o seguinte, que empresas criativas, empresas do conhecimento, o work management, ele vai ser substituído por knowledge management, porque você trabalha com conhecimento, né? Então, basicamente, é fluxo, é processo de conhecimento. Então, você não tem mais gestão de tarefas, você tem gestão do conhecimento ali puramente e eu achei aquilo bem interessante e me fez refletir sobre isso. E um outro ponto, e aí baseado no que vocês falaram, é que, assim, se a gente for tentar definir gestão do conhecimento para começar a fazer gestão do conhecimento, a gente não faz gestão do conhecimento. Então, assim, esse é um ponto. A gente tem que fazer, a gente tem que buscar, escolher um foco ou escolher uma necessidade, ver onde tem a dor e tentar ajudar com processos e metodologias de gestão do conhecimento para fazer isso. Porque se, de fato, a gente for tentar pensar, cara, a gente nunca vai chegar numa definição porque é bem complicado. Então, assim, o que eu costumo dizer é como que eu faço o conhecimento ser melhor disseminado, melhor adquirido, melhor compartilhado e melhor utilizado dentro da organização. Ponto. É isso. Como eu vou fazer isso? Se eu vou fazer isso, sei lá, conhecimento tácio explícito. Aí, se a gente for entrar no que é conhecimento, o que é dado, e aí já era. Se pra nós, que estudamos isso, fazemos mestrado sobre isso, fazemos doutorado sobre isso, é difícil. Imagina pra alguém que nunca estudou isso. então, acho que é isso. É o meu insight aí, baseado. Legal. Bom ponto, Victor. Bom ponto. Vamos falar sobre essas coisas depois. Tem gente de mão levantada aqui. o Glaucio e a Karin. Pode o Glaucio primeiro. Tá bem. Boa tarde, pessoal. Olá, Glaucio. Boa tarde. Eu chamo Glaucio, né, Soares. Eu moro aqui em São Paulo. Os colegas aí já falaram muito bem aí dos conceitos, né? Até vai ser um pouco mais difícil dar as contribuições novas. Mas eu trabalho especificamente há um bom tempo com inteligência, né? Comecei com inteligência de negócios, mercado e comercial. Gestão de conhecimento é um novo tema. Eu estou adentrando agora na última palestra que a sociedade aí fez. Eu pude aprender um pouquinho melhor. Eu considero hoje a gestão de conhecimento no caráter aí estratégico, né? A gente pode considerar aí como forças, né? Da empresa. Vamos acessar esse conhecimento em tempo oportuno para que a organização de forma geral, dependendo aí do setor, ele se mantenha aí como o colega disse, de forma perene, né? Que ela consiga se perpetuar. Então, acredito que é uma força estratégica. Muitas empresas já usam muito bem, melhor que outras, e propicia também a inovação no sentido mais amplo. Legal. Obrigada. Tem mais gente aí com mãozinha. A Karen queria falar ainda, né? E o Maurício também quer falar. Karen? Oi. Eu estou vendo que tem um pessoal aí com bastante experiência, então eu vou aproveitar, porque a minha experiência é zero na prática. pelo que vocês comentaram, na hora de colocar isso para andar, isso acaba ficando sempre em segundo plano, é o que a minha experiência também me mostrou, minha breve experiência, fica em segundo plano, porque tudo é mais urgente, né? Tudo é mais, parece mais importante do que dedicar um tempo para isso. Então, eu queria deixar uma pergunta para vocês, o que que a empresa ou uma organização social ou uma fundação deixa de ganhar ou o que que ela perde se ela não tiver uma gestão do conhecimento? Para a gente entender que não é um modismo como um colega falou, né? Ah, muita gente acha que é modismo e tal. Então, eu queria ter um pouquinho mais de clareza, assim. O que que se perde ou o que que deixa-se de ganhar? Se a instituição não tem essa gestão do conhecimento? Olha, legal! A gente já está levantando as nossas próximas palestras, gente. Tem mais alguém para falar? Tem o Maurício, o César também levantaram as mãos. Boa noite, gente. Boa noite. Eu conversei com o Marcos Flores, que eu não conhecia, foi bacana a conversa, apesar de breve. Mas eu queria fazer um gancho do que a gente conversou com o que a Tânia falou logo na volta. Ela falou sobre que o conhecimento está nas pessoas, então você não gere conhecimento, você gere processos de conhecimento que acontecem na organização. Processos de criação, de registro, de disseminação, de uso do conhecimento. O que eu e o Marcos conversamos é que esses processos acontecem, queiramos ou não, interfiramos ou não. Eles acontecem na organização, de alguma forma. E gestão do conhecimento seria atuar sobre esses processos, integrar esses processos, melhorá-los, organizá-los ou, quem sabe, desorganizá-los. Legal. Desorganizá-los, eu gostei. O Maurício, que falou agora? Isso. Legal. Posso pegar o gancho aqui? Por favor. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Estou inventando o que o Maurício trouxe. A gente bateu o papo. E eu dou seguimento nessa reflexão que o Maurício trouxe aí para a gente sobre esse espaço humano que nós ocupamos. A linguagem humana e a realidade humana, elas se encontram em lugares diferentes. Quando a gente olha pela lente dos linguistas que trabalham com os signos, com o objeto pré-estabelecido, uma realidade que eu chamo de reificada e nós trouxemos uma reflexão de um cientista chamado Humberto Maturana que ele fala do linguajar, da coordenação consensual de coordenação consensual de ação que não existe que como nós umamos a realidade emerge nas palavras. Cada palavra traz uma realidade. Então, acho que quando nós visitamos esse lugar, essa convergência eu e o Maurício, eu acho que nós fomos pensar na gestão do conhecimento em cima disso. Aí ele trouxe essa palavra que nós estamos o tempo todo em criação, em transformação nas conversações. Eu acho que isso diminui muito as confusões quando a gente faz uma reflexão de que o objeto que eu distingo ele é diferente do objeto que o outro distingue. E para que a gente chegue a alguma convergência, a gente precisa dialogar sobre isso. nós nos encontramos nas conversações. E aí tem essas referências. Não sei se eu continuei aqui, Maurício, convergindo com você, mas eu também escutei algumas coisas muito interessantes e algumas coisas também que me trouxeram essa reflexão aí como se o conhecimento pudesse ser pré-estabelecido, estivesse lá fora, como se eu pudesse instruir um conhecimento. Acho que essa é a contribuição que eu refleti aqui junto com o Maurício do que eu estou escutando aqui. Obrigado. Bacana. Obrigado, Marcos. E tem o César também, ele está com a mão levantada. Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou César Panisson. Eu moro em Florianópolis, eu faço doutorado no Departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento. Então, além de gestão do conhecimento, a gente faz Engenharia de Conhecimento. Eu sou professor universitário e trabalho com processos de inovação. Então, uma das coisas ali que acho que foi a Karen que perguntou, como que as organizações sem fins lucrativos podem fazer uso do conhecimento. Enfim, eu gostaria de contribuir, porque às vezes a gente fala em gestão do conhecimento muito com a ideia de inovação. Inovação, empresa de tecnologia e tal, gerando riqueza, gerando lucros, gerando empresas. Eu trabalho muito com empreendedorismo nesse sentido também, gerando novos negócios e tal. Uma das coisas que, particularmente, na minha tese eu estou trabalhando é a diferença de conceito de riqueza e valor. Porque na minha tese eu estou trabalhando com desenvolvimento regional baseado em ecossistemas de conhecimento. E aí, uma das coisas que eu trabalho é como transformar o conhecimento, ou seja, usar o conhecimento para gerar valor. valor. E esse valor não necessariamente é um valor econômico. Ele pode ser um valor social. Então, respondendo um pouquinho aquilo que a Karen questionou, é como que eu posso fazer o uso do conhecimento coletivo, lá da minha organização, sem fins lucrativos, para gerar valor. Valor econômico, valor social, valor cultural, seja qual for o propósito dessa organização, dessa instituição, que não necessariamente seja uma organização com o CNPJ. Ela pode ser uma sociedade. Então, vem aí o uso do conhecimento para gerar valor para a sociedade. Eu acho que essa é a grande questão do conhecimento. E quando se fala em gestão do conhecimento, a minha primeira formação, eu sou de formação, a minha origem é administração e tenho uma segunda formação em contabilidade. Então, na área contábil, a gente só gera valor através do uso de um determinado ativo. Então, vem a ideia lá de capital intelectual. E o capital intelectual também, ele só é um ativo à medida que eu faço o uso. Então, vem de novo a ideia de o conhecimento só tem valor quando eu utilizo ou quando eu compartilho esse conhecimento. E na ideia de gestão, então, trazendo lá da administração, a gente precisa primeiro planejar. Então, tem a ideia de planejamento. Então, eu preciso planejar se eu estou montando um negócio, estou montando um projeto ou eu quero fazer gestão do conhecimento, eu preciso planejar quais são os conhecimentos críticos necessários para que a minha empresa se desenvolva ou execute a missão da empresa, o propósito da empresa. Então, começa sempre pelo planejamento dos conhecimentos críticos. Obviamente, esses conhecimentos partem para a ação, então, eu preciso fazer uso desses conhecimentos na ação do dia a dia da organização. Eu trabalho muito com gestão do conhecimento em programas de inovação e a gente fez um trabalho, escrevemos um artigo para uma revista onde a gente fez exatamente essa avaliação do grau de maturidade de empresas que fazem gestão do conhecimento e que já vinham fazendo transformação digital e o quanto elas conseguiram enfrentar esse período de COVID-19, de pandemia. muitas empresas falavam em inovação, traziam um palestrante de inovação, mas não faziam gestão do conhecimento efetiva e não, consequentemente, não faziam transformação digital. Essas empresas tiveram muita dificuldade em passar por um momento de crise, enquanto que empresas que realmente faziam gestão do conhecimento, apesar de talvez não chamarem de gestão de conhecimento, mas tinham conhecimento dos seus processos, tinham conhecimento em base de dados, que foi simplesmente mandar o pessoal para casa e tinham acesso a conhecimentos, conseguiam manter os seus processos mesmo à distância e, consequentemente, fizeram a transformação digital dos seus processos, essas empresas conseguiam passar por esse período de pandemia de uma maneira muito mais tranquila. Então, a importância da gestão do conhecimento cada vez mais em função das incertezas que nós teremos em novos momentos dentro das nossas organizações, sejam elas empresariais ou sejam elas organizações não empresariais, como instituições de ensino, organizações sem fins lucrativos e, inclusive, em governos. Eu trabalho com programas de inovação em governo e isso também é um grande paradigma, como gerar valor na organização pública, não necessariamente um valor econômico, mas um valor para a sociedade fazendo e gestando o conhecimento. Obrigada, César. César, você faz lá na IGC, na UFSC? Isso, lá no IGC. Minha orientadora é a professora Edis Lapoli. Mas você não é manezinho, não. Você é do Oeste, se você for catarinense, pelo sotaque. Não, eu sou do Rio Grande do Sul. Eu ia falar isso, ou é gaúcho ou é do Oeste. Eu moro aqui em Porto Belo, César. Eu morava até o ano passado em Florianópolis. Eu não falei, não acabei não falando, porque a gente não sabia que público estaria aqui. É muito heterogêneo. Tem alguns com bastante conhecimento, alguns que trabalham na área, outros estão entrando agora, conhecendo o que é gestão do conhecimento. Mas eu não sou, eu sou administradora, eu sou mestre em administração, e a minha dissertação foi em cima de gestão do conhecimento. E aí, eu sou uma entusiasta e venho fazendo várias certificações, vários cursos na área. E aí, assim, eu e a Flávia, a gente conversou aqui nos nossos... E nós vamos fazer uma segunda rodada, porque eu acho que o pessoal está bem empolgado, já pegando aí o gancho que o César deu e que a nossa colega ficou em dúvida. E também, agora, a gente está num contexto bem específico, bem particular, que nós não... Ninguém previa que iria acontecer, que é esse caso da pandemia, do COVID, que empresas que estavam, organizações, enfim, mais preparadas, em termos de gestão do conhecimento, tiveram menos dificuldades. Então, a gente vai fazer mais uma rodada e aí a gente vai perguntar para vocês o que, de fato, as organizações, sejam elas públicas, privadas, não governamentais, a gente quer que vocês discutam nos grupos, César já deu aí uma contextualizada, mas o que que elas podem agregar, quais vantagens tanto em vários aspectos e o que que elas acabam perdendo quando elas não fazem essa gestão do conhecimento, porque muitas fazem, mas não com nome de gestão do conhecimento, mas já estão fazendo de alguma forma a gestão do conhecimento. Então, a gente vai dar mais um tempo para vocês voltarem para as salas, conversarem mais um pouco sobre isso, qual a importância, o que de bom para a organização, e aí a gente volta para fazer um fechamento, que a gente ainda tem uma horinha ainda para conversar, tá, gente? Pode ser? A gente ainda tem um bom público aí na sala, e depois voltamos para fazer um fechamento e uma discussão final, tá? Acho que está voltando todo mundo, né? Tem mais alguém, Fernando, para voltar? Voltou todo mundo. É, parece. É, eu acho que a gente já pode, se o Fernando está aqui, acho que a gente já pode, né? Acho que voltou, sim. É, pelo número de participantes aqui. Então aí, pessoal, quem gostaria de começar a contribuir aí com a gente? É, porque teve gente que não falou da primeira rodada. Tem que falar aí, a gente ouve a voz de vocês. Eu não. Pode. o Hélio, o Hélio está doido para falar. Então, o Hélio, eu ia falar isso. Diz aí, Hélio, pode. Eu não estou muito doido para falar, não, mas vamos lá, né? Eu sou nordestino, sou aqui do estado da Bahia. Acredito que muitos conhecem a minha cidade, Juazeiro, Famosa aí, pelos artistas que tem. Enfim, é, e eu estive compartilhando aqui com um colega, com Tânia, a minha experiência, porque eu sou servidor da Universidade do estado da Bahia e sou bacharel em administração pública e especialista em gestão de pessoas com ênfase em gestão de competência. E essa área de gestão de conhecimento eu estudei na minha especialização e pensei em aprofundar a partir também de uma experiência que eu tive aqui na cidade vizinha do Petrolina, no estado do Pernambuco, que aqui a gente faz divisa, tem o Rio São Francisco que faz essa divisa aqui, a gente tem esse intercâmbio. E foi uma experiência muito interessante porque a gente traz a minha realidade, o meu contexto é de administração pública, de setor público. E lá em Petrolina eu tive uma experiência com a iniciativa privada, eram alunos do curso de MBA e eu fui fazer em uma palestra com ele sobre gestão de conhecimento. Então, há uma certa dificuldade porque nós temos algumas especificidades entre o setor público e o setor privado. E como eu já tenho mais experiência na área pública, mas isso me trouxe uma experiência muito grande, conseguir potencializar meus conhecimentos, melhorar um pouco mais a partir dessa troca de informação. E a todo momento nós trabalhamos com essas metodologias e foi uma coisa muito diferente para eles. Finalizamos a disciplina e eles diziam assim que nunca teve uma disciplina desse jeito do compartilhamento. A todo momento eu motivava eles a trazerem a experiência e não era só o professor falando porque era justamente gestão do conhecimento e aí nós estamos nessa questão do compartilhamento das informações. E no final eu fiz toda, amarrei toda essa questão, a lógica, da didática para que eles compreendessem. Mas trazendo para o viés da administração pública que você acompanha, ela vai complementar. Eu queria que ela colocasse no grupo, grupo em dupla, foi eu e ela, essa experiência, mas o que me interessou, eu estou estudando, estou pesquisando gestão do conhecimento há uns seis meses porque me interessei e achei essa multidisciplinaridade nem interdisciplinaridade com a gestão por competências porque a gente trabalha justamente nesse viés também da aprendizagem organizacional e tenho aplicado fazendo proposições aos meus gestores no sentido de implementar. E aí o que mais dificulta é a cultura organizacional, a cultura organizacional rígida que dificulta um pouco a implementação da AGC por ser uma área multidisciplinar, por já acontecer de outras formas e as pessoas não estão habituadas ao novo, não estão resistentes a coisas novas e acho até que é modismo mesmo que nós estamos criando, inventando isso, você está inventando o nome, aí é preciso a gente dizer não, não estou inventando, ele existe, a partir de quando existe, como e por quê. Então, me interessei, hoje sou associado da SBGC e assim, cada dia eu busco mais, melhorar esse conhecimento para também não dar um conceito fechado, mas ampliar o conhecimento das pessoas sobre essa temática. Desculpa, eu falei muito, o baiano fala muito, dizem que o baiano é preguiçoso, mas a gente estuda pra caramba e trabalha muito. Obrigada, Hélio, obrigada. Quem que estava com você na sua sala? Tânia. Tânia. Bom, deixa eu tentar colocar aqui brevemente o que nós conversamos, né? O primeiro ponto foi a implantação da gestão do conhecimento por si só. Eu implemento uma gestão do conhecimento porque ela é legal, porque ela está na moda, porque ela vai ajudar a aumentar o capital intelectual da empresa, porque ela vai perpetuar conhecimento na empresa. Tudo isso ela faz? Faz. Mas não é isso que convence as pessoas a implementar uma gestão do conhecimento. O que leva as pessoas à implementação é a gestão como, não é uma ferramenta, eu não gosto de usar essa palavra, eu uso disciplina porque eu não achei uma outra ainda, mas ela é uma disciplina que vem ajudar a resolver problemas dentro da empresa. Aí, a gestão do conhecimento, ela se torna importante e se torna urgente, porque todo mundo quer resolver os problemas. Então, a gestão do conhecimento, ela vem no problema da média gerência. O pessoal que está embaixo, geralmente, o problema deles em relação ao conhecimento é aumentar o conhecimento. O pessoal que está em cima, que é da parte mais executiva, é entregar resultados. E a média gerência é a que trabalha com os problemas do dia a dia da empresa. ela tem problema de pessoas saindo, ela tem problema de pessoas aposentando, ela tem problemas de erros recorrentes, ela tem problema de prazo. Então, quando você começa a levantar os problemas que a média gerência tem, você consegue inserir a gestão do conhecimento de forma fácil dentro da empresa, porque ela vem ajudando essas pessoas. Você implementa práticas para que isso não aconteça mais. então aquela equipe que estava sempre errando em diversas, na mesma coisa, sempre repetindo erros, quando você implementa uma prática, aquela equipe para de cometer os mesmos erros, todo mundo começa a ver, opa, esse negócio é bom, esse tal de gestão do conhecimento aí ajuda a gente. E aí as pessoas começam a engajar e as pessoas começam a querer fazer, porque eu sempre brigo com o pessoal, aí começa a gestão da inveja, aquele lá fez, foi legal, eu também quero. Então aquilo começa a disseminar dentro da empresa. Então esse foi um tópico que nós conversamos, de implementar a gestão do conhecimento como uma coisa, uma disciplina que vem para ajudar na resolução de problemas, ela não é implementada só para poder aumentar capital, isso tudo é consequência, na minha opinião, a visão que tem que se ter é essa, eu penso grande em termos de gestão do conhecimento, mas começo a implementar pequeno, eu pego um probleminha, implemento alguma coisa que ajude a resolver e vou crescendo, aí vem a gestão da inveja fazendo aquilo crescer dentro da organização. E outro ponto que eu discuti um pouquinho com ele, que é o que ele está procurando muito, é casar a gestão do conhecimento com a gestão por competência. E lá na Embraer nós unimos as duas coisas, dentro da gestão por competência, nós colocamos vários itens a respeito de conhecimento. Então, aquela pessoa para crescer na carreira, ela tem que compartilhar conhecimento, ela tem que participar das comunidades de prática, ela tem que registrar suas lições aprendidas, porque eu começo a trazer, mudar o conceito da empresa, do indivíduo para o grupo. Então, o foco começa a ser compartilhar conhecimento e cada vez que eu ensino alguém, eu estou aprendendo mais, vem perguntas, faz eu refletir, tem confronto de ideias. Então, aquele que tem o conhecimento, ele quer compartilhar porque ele começa a ver que ele aprende muito mais assim. Então, a gestão da competência, ela ajuda a incentivar as pessoas a querer fazer a gestão do conhecimento, porque ele cresce na carreira para isso. Então, é um jeito de olhar o grupo como um todo e não mais só o indivíduo. Então, acho que é isso que nós conversamos. Obrigada, Tânia. Muito obrigada pela sua introdução. E aí, gente, vamos lá, vamos contar aí quem quer conversar, quem quer falar. Deixa eu falar a mão, não, você está participando. Alguém aí? Ameaçou falar e desistiu? Boa tarde. A Daniela levantou. Boa tarde. Pegando uma carona nessa última fala, eu também sou bem inexperiente na gestão do conhecimento, bastante teoria e pouca prática. Mas, voltando ao que a colega acabou de falar, eu acho que, assim, pela prática, pela teoria e não pela prática, a gente consegue conceber que, a partir do momento que o indivíduo, o servidor, ele não vê vantagem no propósito da gestão do conhecimento, para ele, ele não consegue aderir a toda essa gama, né? Então, aí entra também um processo-chave que é a cultura da organização para que isso tudo aconteça e a parte dos gestores em propiciar, antes de tacar ali, implementar, gestão do conhecimento e muita teoria, assim, eu estou, assim, não é prática, tá? É só perante a teoria que eu estou chegando a algumas conclusões. se ele não vê que ele aprende com isso, que ele tem um maior poder de troca, que ele consegue uma vantagem, né? De alguma forma com isso, os benefícios para ele, ele não prospera, a gestão do conhecimento na organização não prospera. Então, em detrimento de tudo isso, agora eu estou fazendo um mestrado profissional em Portugal que eu estou tratando sobre a gestão do conhecimento, né? E eu sou funcionária pública e motivada, motivada com as experiências disso que eu relatei para todos vocês e também, em especial, porque no serviço público nós temos um problema muito grande de rotatividade, absenteísmo e que as pessoas saem da organização e não deixam isso lá e o trabalho começa e o desempenho não chega na sociedade, né? Por conta muito disso é que eu estou motivada também e aprendendo com todos vocês, mas eu acredito que o CERN continua sendo indivíduo e a gente tem que começar por ele para depois a gente conseguir alavancar todas as outras coisas. A gente sabe que pela teoria, né? A gestão do conhecimento ela envolve os processos de tecnologia, a cultura organizacional, são todas coisas muito importantes, mas eu estou vendo na minha prática de serviço público 30 anos, serviço público 22 anos de gestão, que é por aí, é no indivíduo, nas vantagens, é nos exemplos que a gente consegue e não simplesmente colocando muitas práticas para rodar, avaliando maturidade, isso e aquilo. Me desculpe se eu estiver numa vertente errada só de teórica, mas é isso que eu consigo perceber com tudo isso e gostaria de deixar aí para o pessoal para debate também. Obrigada, Daniela. Aqui não tem certo, não tem errado, todo mundo está contribuindo na medida do seu conhecimento, da sua expertise na área. Eu também sou funcionária pública há 11 anos e eu compartilho aí do teu sofrimento. A pessoa se aposenta e leva com ela algumas coisas que não é ou na troca de gestão, enfim, mas você conversou com quem, Daniela? Quem foi, estava no seu grupo aí, se quiser... Na verdade, o meu companheiro era o César Panisson, que se manifestou antes sobre a inovação e o doutorado dele. Ah, tá. E foi uma conversa muito rica nesse respeito, assim, a esse respeito. Ah, bacana. César, quer colocar ainda alguma coisa, César? Mesmo tendo falado, mas teve uma outra conversa? Eu não perco a oportunidade de falar, né? Até porque eu acho que compartilhar o conhecimento, esse diálogo aí é o que faz a gente criar novos conhecimentos, princípio básico, né? Da criação de conhecimento. Uma coisa que eu sempre falo e levo como princípio, né? Como administradora, a gente aprendeu que a gente constrói uma empresa e contrata pessoas dentro daquela estrutura empresarial. Hoje não mais. Hoje a gente precisa mudar porque primeiro a gente monta o time e o time faz a empresa, né? Então, acho que dentro do gesto, é isso que a gente, que a Daniela comentou, né? Da questão do indivíduo, da cultura organizacional, eu acho que quando nessa perspectiva a gente só desenvolve, só melhora as empresas, só desenvolve as empresas a partir do momento que a gente desenvolve as pessoas, né? E aí sim, as pessoas com o seu conhecimento, né? Muitas vezes eu também, eu também trabalho numa instituição de ensino, né? Privada, não é uma instituição de ensino pública, né? Mas, numa instituição de ensino, às vezes a gente tem o conhecimento, tem o profissional especialista que é professor, que dá consultoria para empresas em determinada área e a empresa, a organização, vai buscar consultoria fora sem identificar o conhecimento que tem dentro dos funcionários. Isso não acontece só na instituição de ensino, né? Mas, às vezes, o próprio funcionário que está lá operando uma determinada tarefa, está lá em um determinado setor, ele gosta de fazer ou se interessa por um determinado assunto que a empresa precisa daquele conhecimento, daquela experiência e não consegue identificar aquele conhecimento que já existe dentro da organização e acaba contratando fora, né? Isso, eu acho que dentro do encontro daquilo que, da motivação da conversa, né? Foi até um pouco do que a gente iniciou conversando, como as organizações não davam muita atenção e achavam, né? Que gestão do conhecimento, transformação digital, né? Eu acabei comentando um pouco disso antes, era só moda, né? Quando, na verdade, veio a pandemia e a empresa que não fazia gestão do conhecimento, não fez transformação digital, não conseguiu, algumas, inclusive, quebraram, né? E a capacidade de, talvez, a empresa aprender, né? Hoje, a gente vê aí restaurantes que mudaram o seu modelo de negócio indo para o delivery e digitalizando seus processos e tiveram essa capacidade de fazer essa virada com velocidade. Então, acho que isso é gestão do conhecimento. Às vezes, a gente acha que gestão de conhecimento é algo de outro mundo, né? E, às vezes, é importante também a gente desmistificar algumas coisas. Acho que é a nossa responsabilidade de conhecedores, de entusiastas da gestão do conhecimento, levar, às vezes, a gestão do conhecimento lá para o chão de fábrica, lá para o pequeno empresário e dizer, olha, você faz gestão do conhecimento assim, nas pequenas práticas organizacionais, aplicando o conhecimento, adquirindo o conhecimento, então, acho que isso também é um pouquinho da nossa função. Obrigada, César. Mais alguém? Eu queria falar. Eu conversei com o Jorge agora, foi muito legal a nossa conversa e queria até complementar o que o pessoal disse agora nessa segunda etapa e também na conversa que eu tive com o Jorge da importância de ser sempre uma relação ganha-ganha, né? Então, quando você compartilha o conhecimento, você ganha os seus clientes ou, enfim, seus parceiros também ganham e uma coisa que o Jorge falou que eu achei muito bacana é que não dá para você se separar gestão do conhecimento de gestão de pessoas porque quem gera conhecimento e quem multiplica são as pessoas, né? E eu sou designer, eu trabalho com experiência de usuário, então, para mim também o foco sempre são as pessoas e o que o usuário quer e no final é o que importa, né? Assim, a gente está aqui para somar, para se ajudar e para trocar e se não tiver essa troca com as pessoas não vai ser com a máquina que a gente vai ter, né? Então, enfim, eu acredito muito no poder, assim, da gente ser muito solidário com as trocas, né? Obrigada, Laís, muito bacana te ouvir, legal. Fala, Jorge, o seu está mudo. Então, foi muito legal a conversa aqui que eu tive com a Laís. Nós fizemos, inclusive, uma associação com uma fala do César, que eu gostei muito, César, que é a questão da riqueza, diferença do valor. É uma realidade que nós temos ainda, é um tipo de gestão de pessoas muito utilitária em uma reciprocidade só financeira. Na verdade, a boa forma de gestão ela resgata a motivação intrínseca. A motivação intrínseca ela não é monetária, ela traz um sentido da pessoa no trabalho. Eu compartilhei com a Laís algumas experiências que eu tive já no passado, né? Com pessoas que estão exercendo funções e não têm clareza muito do processo, fazem coisas que não têm muito sentido para elas. E você trazer isso para todos os ambientes traz um brilho nos olhos das pessoas e o crescimento, de florescimento das pessoas. Então, a palavra florescimento é quase mandatória nessa parte da construção de conhecimento. E um outro comentário que eu fiz e que foi muito rico trabalhando com a Laís nesse tempo que ela é o interesse dela, a energia dela nessa questão de design gráfico, porque o meu background está em empresas mais ligadas à petroquímica, indústrias pesadas, né? É que a fluidez da gestão do conhecimento em processos que não são tão facilmente cristalizados. Então, a questão crucial do envolvimento, do contato, porque as mudanças são tão rápidas. Então, o time tem que estar realmente coeso, tem que estar desejoso de poder partilhar. É praticamente impossível. Não dá tempo de você transferir esse conhecimento numa forma física. Claro, você vai ter algumas referências, mas o conhecimento tácito, ele é, assim, muito forte e muito difícil de reproduzir. Então, só através da ligação, do vínculo dessas pessoas no ambiente do trabalho, da confiança, da liderança é que isso será possível. Então, em síntese foi o que nós conversamos nesse período. Elayne quer falar também, né, Elayne? Essa palavra vínculo é muito boa. Gostei muito dessa palavra. É, estou complementando. Eu concordo com a questão que está totalmente ligada à gestão de pessoas, né? E aí, no ambiente igual o meu, que é escola, isso se torna complicador, chegar até a gestão do conhecimento mesmo, porque tem setores que tem até uma pessoa, não há troca. Então, não vai ocorrer isso, né? Tem setores que não tem outra pessoa, é uma pessoa no setor que é muito tecnicista, né? Igual o professor, no caso, pode estar sendo cotidista demais, ao mesmo tempo de administrativo está sendo técnico demais, né? E uma coisa que eu observo, pelo menos no meu trabalho de escola, há muita intolerância informacional, então, assim, já por isso já é complicado. E o que faz chegar a isso? A cultura do lugar ela é, assim, fundamental, ela interfere demais da conta, então, não tem nem essa questão da informação circular direito, a disseminação é péssima, então, como é que vai acontecer? Não tem uma disseminação adequada, não tem número de funcionários, não há troca, então, não vai se chegar a uma gestão de conhecimento de fato, né? Em escola, serviço público, assim, é bem arrastado, é bem complicado mesmo. bacana. Obrigada, Elaine. O setor público está em peso aqui, né? Quem mais vai querer falar aí? Só queria fazer uma complementação, até coloquei no chat, é rápido. Fala lá, Hélio. É uma experiência agora, nós iniciamos, né, na universidade, Cristiane falou da questão da aposentadoria. A primeira turma que prestou concurso para a universidade faz 30 anos agora, então, essa galera já está no perfil aí de aposentadoria. E o que foi que eu coloquei como proposta, né, para a gestão, para que a gente pudesse fazer o momento, nós temos o curso de jornalismo, né, no departamento, então, para utilizar os recursos disponíveis, temos um laboratório de TV, um laboratório de rádio, e a proposta é aplicar a entrevista de saída como uma ferramenta de GC e fazer um vídeo documentário e já conseguia, inclusive, aí ter adesão de alguns professores da área que estudam memória, né, de fazer até e organizarmos um livro no sentido da memória organizacional da nossa instituição, né, que tem 35 anos, mas aqui em Juazeiro ela tem mais de 60 porque era uma faculdade antigamente, então, isso motivou outras pessoas e eu pensei que as pessoas iam ficar com muito medo por conta dessa retenção do conhecimento, um ou outro disse, é, você está usando algumas artimanhas aí para tentar captar o nosso conhecimento, eu disse também, não descartamos isso, né, mas no sentido também de deixar o seu legado para a instituição, o que é que você deixa quando você sair, a motivação perpassa por isso, né, de elevar também o ego da pessoa, o que ele deixa materializado para organizar, e vai valorizar ele, vai ser uma coisa perpétua, né, vai estar na organização, então, uma ideia interessante, né, que nós estamos iniciando, por conta da pandemia, ainda não começamos, mas o planejamento está feito com a TV, e a ideia é essa, aplicar a entrevista de saída, fazer um vídeo documentário, quem sabe no futuro, fazer um vídeo, um livro com vários colaboradores. Muito bacana, a primeira, agora fugiu o nome, a primeira, que comentou aqui, a Michele, a Michele, a memória também, falou da questão da memória organizacional, que vai se perdendo, as coisas vão convergindo, os assuntos, vão voltando aqui, muito bacana, essa iniciativa aí. Pessoal, a gente está caminhando aí, deixar, pelo visto, esse povo vai passar a noite inteira conversando, gostei disso, mas a gente vai ter que encerrar em algum momento, então, eu queria saber, não tem mais ninguém, alguém quer ainda contribuir com alguma coisa? Não, Alexandre, não, sim, Marcos, não, Glaucio, quem que falou aí? Ouvi alguém. Glaucio, mas eu vou ser bem breve aí, para dar espaço aos demais também. Fala aí, Glaucio. o que eu e a Joselene fez, foi uma questão um pouco mais aplicada, tanto no setor dela como o meu, e nós chegamos à conclusão é que a gestão do conhecimento, apesar de ser, como já foi falado, nascer com as pessoas, toda a cadeia de valor, ele é estruturado também por processos e tecnologia. a gente chegou à conclusão na nossa conversa que os processos tecnológicos que vão apoiar fundamentalmente o processo de gestão do conhecimento na armazenagem dessas informações, que são esses dados coletados com a observação do conhecimento do especialista. Uma técnica que já é utilizada no campo de inteligência artificial é o raciocínio baseado em casos, que aí você coleta essas informações e numa consulta da organização ela acessa facilmente esse conhecimento. Foi algo que foi mais ou menos o teor da nossa conversa que a gente teve. Obrigada. O Calil ele deixou ali no chat, ele ficou sabendo desse palestre por mim, que ele vai contribuir com a minha instituição na semana que vem. se é possível fazer gestão do conhecimento em empresas públicas onde a maioria dos funcionários tem mais de 25 anos de casa e são muitas vezes avessos a qualquer inovação encarando o conhecimento como poder, algo que deve ficar sob domínio deles. Vou dar a minha opinião. Fala, Michelle. É difícil. Tem várias pessoas aqui, né, do setor público. É difícil as pessoas entenderem a questão da gestão do conhecimento como uma vantagem e não como alguém se apropriando daquele conhecimento dela, detenimento de outros fatores. eu acho que a questão está em fazer as pessoas enxergarem como algo positivo que a Tânia já colocou aqui algumas vezes. A gente tem no setor público, né, o Fábio Batista fez um trabalho bem bacana, tem outros exemplos de... E aí a gente está vendo ali o Hélio trazendo um exemplo aí bacana. então eu tento fazer já, já tive algumas iniciativas na instituição que eu trabalho. Eu acho que não mais essa dificuldade não é só na administração pública. Eu acho que pelo que eu estudo, pelo que eu tenho conversado nos grupos, corrija aí os que são da administração privada, eu acho que é difícil fazer em qualquer tipo de organização, mas eu acho que a chave da questão é fazer as pessoas entenderem o quanto isso pode ser positivo para elas também. E o fato ali na administração pública de fazer, eu acho que quando a pessoa está saindo de ter um toque, de fazer ela se sentir valorizada, que aí eu acho que o Hélio tem uma iniciativa legal, fazer um vídeo, fazer um... eu acho que essas estratégias que o Calil está querendo entender, o que é essa gestão do conhecimento, eu acho que a chave está nisso, que práticas usar, mas aí é um assunto que se a gente vai entrar, a gente vai ficar mais três horas conversando, debatendo, mas muito pertinente o comentário e o questionamento. Você ainda tem um tempinho para eu compartilhar como é que nós fizemos isso lá no Embraer? Claro, Tânia. Então, porque lá também nós deparamos com esse problema, né? Acho que qualquer lugar que tenha ser humano tem esse problema. Quando nós começamos a colocar as pessoas para conversar sobre gestão do conhecimento, aqueles que eram referência técnica na empresa, naqueles assuntos, lá é por tecnologia, eles me procuraram e falaram, Tânia, você quer que eu compartilhe aquilo que eu sei? Eu sou reconhecida dentro dessa empresa pelo conhecimento que eu tenho, agora você quer que me mande embora? Então, é essa preocupação que geralmente tem. E aí, o que nós pedimos? Com jeitinho, você vai falar, olha, dá um voto de confiança, você vai ser o coordenador da comunidade prática desse assunto dentro da empresa. Então, o cara já começa a sentir uma certa importância, aquilo que você colocou aí. E aí, ele começou a participar e outros também e depois, com o tempo, eles vieram, puxa vida, obrigado por você ter me colocado nisso, como eu estou aprendendo. Então, aquele que ensina aprende muito mais, né? E, antigamente, ele tinha um universo de contatos, agora ele tem muito mais contatos, então ele fica sabendo de muito mais cases que acontecem no dia a dia, então ele vai aprender. Então, é colocar essas pessoas para vivenciar, às vezes ficar falando não adianta muita teoria, pede um voto de confiança e põe ele para praticar, ele vai ver como é que ele desenvolve com aquilo. Então, era isso. Obrigada, Inverte o contexto, né, Tânia? Inverte, coloca ele na linha de frente, né? Exatamente, é. Eles aprendem muito e ensinam muito também, né? Fala que vai dar mais luminosidade ainda, colocando ele lá na janelinha. Tá. E só para complementar uma coisa que falaram também sobre as pessoas que estão aposentando, faz storytelling. O storytelling é uma prática, né, da gestão do conhecimento que ajuda muito nessa parte. A pessoa vai sair, grava com ela um vídeo, faz um roteiro direitinho de todos os tópicos que precisam ser abordados e depois monta as historinhas para as pessoas ir assistindo, inclui essas coisas dentro dos treinamentos, dentro da empresa. Então, tem várias práticas. Nós falamos muito pouco de práticas de IGC, né? Nós estávamos falando do conceito, mas no fundo, gestão do conhecimento é implementação de práticas. Eu só consigo gerir o conhecimento através das práticas que eu implemento, certo? Então, tem várias práticas que auxiliam para cada um desses processos de IGC. Práticas para disseminar conhecimento e práticas para reter conhecimento dentro da empresa. Ok? Obrigada. A Josilene. A Josilene e o César. Não, o César já falou. Ele está com a mãozinha levantada, mas acho que você já falou, né, César? Acho que sim. Eu falei, mas se tiver a oportunidade, né, dentro do setor público eu tenho umas experiências bastante interessantes aí que talvez pode ser para uma próxima despalestra. Eu acho que a gente vai montar uma próxima sim, César. A Josilene que está querendo falar também, né? É, eu só ia fazer até uma sugestão. O Jalcio tinha falado, né, eu tinha conversado com ele nessa última sala. Até algo que eu citei para ele, de repente eu deixo até como sugestão para um outro momento, para um outro encontro que eu trabalho, né, como bibliotecária que eu tenho escritório de advocacia e agora eu vou ter que cuidar da parte de um arquivo, né? Então, se alguém tem alguma experiência sobre isso, porque assim, foi em março, fechando, foi publicado o decreto 10, 278, onde ele fala, né, sobre o estabelecimento técnico e os requisitos para a digitalização de documentos públicos ou privados, a fim de que os documentos digitalizados produzam os mesmos efeitos legais dos documentos originais. Então, é algo que, assim, eu estou tentando entender um pouco como vai ser tudo isso, né? A gente viu nesse processo de pandemia, por exemplo, eu que faço a pesquisa do acordo dos advogados, como estava sendo difícil no início fazer as pesquisas que o povo estava trabalhando de casa, não tinha acesso aos livros, né? A gente acabou contratando, a gente já tem acesso a várias bases, mas a gente acabou contratando uma outra para dar um respaldo nesse sentido e essa parte também dos advogados com acesso aos processos e tudo mais. Então, hoje algumas empresas têm documentos que eles colocam em guarda externa, né? A gente, às vezes, tem a parte nas empresas com escritórios de arquivo, então a intenção é reduzir um pouco essa circulação de papel, né? Então, assim, é algo que eu acho que ainda vai ser muito discutido isso, porque tem todos os parâmetros de digitalização do documento para ser considerado o original e eu acho que tem, se não me engano, tem que ter a assinatura com certificado digital, que é uma coisa que eu estou tentando me interar para entender um pouco mais. Eu acho que hoje talvez não dê tempo, mas de repente em uma próxima oportunidade se alguém tiver alguma experiência sobre isso e puder compartilhar, eu já agradeço. isso aqui. Obrigada, gente. Obrigada, Joselene. Quase sete e meia, gente. Ó, o pessoal passou, hein? Passou o tempo aqui. Vamos lá, Cris? Que tal? A gente pode... Vamos ter que encerrar, né, pessoal? Olha só, só dar um... Olha só, só dar um... Para vocês ficarem de olho com o e-mail, gente que está dando dicas aí, tá bom? Eu deixei no chat um link para confirmar a presença de vocês aqui, tá? Acho que alguém questionou ali no chat também sobre um certificado do... Não está previsto o certificado para esse evento. Tá, foi só uma dúvida que surgiu ali no chat, né? Como a gente já está quase em 19h30, né? A gente vai encerrando aqui. Nós anotamos... Eu anotei, a Flávia anotou várias coisas, vários insights para outras despalestras, né? Então, assim, caminhando para o final, a despalestra, ela sempre fecha também com uma pergunta, né? A gente... A gente entra com uma pergunta e vocês levam uma pergunta para vocês refletirem. Vocês já refletiram, né? Com questões nos grupos e agora vocês vão levar essa questão para refletirem, né? No seu trabalho, na sua vida pessoal, no seu ambiente de estudo, onde quer que seja que vocês vão aplicar, né? Ou pensar em gestão do conhecimento. A Flávia vai fechar com a questão. Eu agradeço imensamente todos que participaram, né? Ficou duas horas aqui conversando. Eu acho que foi muito rico o grupo bem diversificado, né? Com muita experiência, experiências diversas. Isso enriquece muito a discussão, né? Isso é a intenção da despalestra. não há certezas. Tudo que as pessoas trazem só contribui. Agradeço muito. Espero encontrá-los em outras oportunidades, continuar conversando. Eu deixei no chat meu e-mail, quem quiser trocar uma ideia depois. e eu passo aí para a minha colega Flávia, né? Fazer o... Deixar aí um insight final e encerrar aqui o nosso evento que durou duas horas. Tá bom? Um grande abraço para todos e gratidão aí. Então, gente, a gente tinha a ideia de devolver para vocês um pouco tudo que a gente ouviu, né? Todas as palavras que surgiram, todas as ideias que surgiram, muitas que elas se complementam, outras que são completamente diferentes. Mas, assim, acho que a discussão foi super rica. Acho que não dá nem tempo de falar porque a gente falou tanta coisa aqui que eu acho que a gente cumpriu aquilo que a gente queria, que era provocar vocês, que era provocar reflexão, né? A gente não veio aqui com nenhuma certeza, né? Eu acho que a história da gestão do conhecimento, ela casa um pouco com a despalestra porque é um relaxamento de certezas, né? Não tem esse caminho ou aquele caminho. Então, eu agradeço também demais a presença de vocês. A gente quer muito fazer outras despalestras, outros encontros como esses. Já tivemos algumas ideias aí, o pessoal no chat também já colocou. Então, a gente vai pensar de outras formas aí como que a gente pode continuar esse papo aí com vocês sobre esse assunto. E assim, a pergunta que a gente deixa pra vocês é, depois de tudo que a gente conversou aqui, depois que a gente não respondeu a pergunta o que é gestão do conhecimento, eu tenho, ninguém respondeu aqui, né? Não teve que fazer muitas vezes. Mas, agora que a gente não respondeu o que é gestão do conhecimento, eu queria que vocês aí pensassem, nós queríamos que vocês pensassem, como que a gestão do conhecimento pode, como vocês podem fazer diferente hoje, entendendo um pouco mais o que é gestão do conhecimento, né? O que que esses insights trazem pra vida de vocês, a vida pessoal, a vida profissional, a vida como estudante, enfim, o que que a GC pode trazer pra vocês? Então, essa pergunta que eu deixo, tá? E, muito obrigada, foi incrível, uma experiência maravilhosa, obrigada pra todos mesmo. Muito obrigada, gente, uma ótima noite a todos. Obrigada, boa noite. Obrigada, tchau.